E agora tem uma dica da Fundação ProCompra, você que está querendo comprar um eletrodoméstico ou um eletroeletrônico. A aquisição de um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, tem que ser feita sempre com muita atenção em relação à voltagem. Verifique se o aparelho é 110 ou 220, de acordo com a atenção da sua casa. Essa é uma dica que você tem que prestar atenção na hora de comprar, hein?